Ele que foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, com quase meio milhão de votos. Por não ter, talvez, papas na língua, ele tem milhares de seguidores e inimigos. Eu queria entender um pouquinho mais dessa trajetória, dessa personalidade grande de Bolsonaro. Coloca aí. Ele está na mira da oposição. Se ele parasse de dizer que os homossexuais são homossexuais por falta de porrada, ele teria todo o meu acolhimento. Mas, realmente, eu falei essa frase. Jair Bolsonaro é um militar da reserva e, na Câmara dos Deputados, é um soldado de uma batalha ideológica. Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Desculpa, aqueles f*** de nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos numa vida boa. Ele tem que se f*** e acabou. Conservador defende temas polêmicos, como o período da ditadura militar, a tortura aos criminosos e a redução da maioridade penal. Eu sou autêntico. Eu defendo a família, tenho vergonha na cara. Por outro lado, é contra o casamento gay, adoção por casais homossexuais e a criminalização da homofobia. Se ser homofóbico é defender a família e as crianças, pode me chamar de homofóbico. Fique tranquilo, que eu não me importo com isso não. Recentemente, foi alvo de um protesto. Ativistas jogaram purpurina nele. E ainda foi acusado de racista, fascista e homofóbico. Pode me chamar de homofóbico, eu mato no peito, meu couro é duro, tá ok? Mas sei que estou sendo agredido, estou me tornando uma vítima da sociedade para defender o filho exatamente dos que mais necessitam. Bolsonaro tem uma postura considerada radical e por isso coleciona desafetos. Chegou a trocar insultos com a senadora Marinor Brito. Ela deu uma porrada em mim, porque eu estava com um panfleto na mão, divulgando uma cartilha do governo que prega o homossexualismo nas escolas do primeiro grau. Este cidadão chamado Bolsonaro não é digno de estar no Congresso Nacional. Ele é tão criminoso, na minha opinião, quanto qualquer corrupto, quanto qualquer desviador de dinheiro público. Ele sim pode ser comparado a um pedólogo. Pai de cinco filhos e representante de quase meio milhão de eleitores, Jair Bolsonaro tem também milhares de fãs que compactuam com sua opinião. Cirurgia de montante de sexo para menores de idade, independente da vontade dos pais. Não posso concordar com isso daí. E aumentar esse número de seguidores parece ser o seu principal objetivo. Ele pretende se candidatar à presidência da República em 2018. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades. Mas lá, besteiras como seminário LGBT infantil, kit gay, defesa de presidiários. Os presídios são maravilhas. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver num spa em vida boa. E você, votaria nele? Eu votaria sim no Bolsonaro. Eu não votaria no Bolsonaro. Eu votaria no Bolsonaro. Eu não votaria no Jair Bolsonaro. Se nas ruas as opiniões se dividem, na mídia muitos famosos concordam e também desaprovam suas atitudes. Daniela Mercury, Jô Soares, Raquel Scherazade, Tami Miranda, Datena, Arnaldo Jabor, Marco Feliciano, João Iles. O que será que eles pensam de Jair Bolsonaro? E agora ele está no palco do Super Pop. Não saia daí. Eu queria dizer boa noite para a Simone Garuti, que está aqui comigo. Tudo bem, Simone? Boa noite, Luciana. Tudo bem, e você? Tudo bem. A gente está no nosso Twitter. Nosso Twitter. As pessoas podem enviar suas perguntas. Inclusive, já tem comentários. Arroba Oficial Super Pop. Arroba Oficial Super Pop. Ok. Então, bora. Bora de menos. Eu estou aqui com o Bolsonaro. Bolsonaro, você está com o livrinho aí na mão? Microfone. Eu quero fazer a propaganda de um livro que, por ser muito bom, não vai chegar no Brasil. E está aqui, vizinho nosso aqui do Uruguai. E o que tem esse livro? É o Pepe Mugica, o ex-presidente do Uruguai, que em um dos capítulos ele é muito claro. Diz que a senhora presidente da República, Dilma Rousseff, toma decisões de Estado, ouvindo as inteligências cubana e venezolana dentro do Palácio do Planalto. Em qualquer país sério do mundo, o governo teria sido derrubado. É a mesma coisa que o governo de Israel ouviu as inteligências da Palestina para tomar uma decisão. Ou o do Barack Obama ouviu as inteligências da China e da Rússia para tomar decisões. É a mesma coisa. Nossa, o negócio está piorando. Bom. É o jogo do poder. É o poder pelo poder. É o vale tudo pelo poder. Infelizmente. Vamos fazer o seguinte. Vamos organizar a nossa conversa aqui hoje. Você é um homem muito polêmico e tem muita coisa para falar para a gente não se perder. Vamos fazer o seguinte. O primeiro, a gente vai falar daquilo que eu comentei no começo. Você sofreu um ataque de purpurina. Um alvo de um purpurinaço. Gente, eu achei realmente um nome incrível. Você não tinha ouvido falar. Já juntaram no carnaval, né? No momento do protesto, você não teve nenhuma reação. Realmente, você ficou assim meio parado. Mas agora eu queria que você explicasse exatamente o que aconteceu. A gente tem as imagens mais uma vez? Coloca aí. Vamos ver as imagens. Vamos ver as imagens. Toda ação. O cara faz sexo com esse órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Ele vai estar de brincadeira, pô. Gera uma reação. Mas a gente quer brinhar com o povo. É triste. Porto Alegre, 26 de janeiro de 2016. Jair Bolsonaro é alvo de manifestantes. Mas a gente quer brinhar com o povo. É triste. É triste. É triste. É o povo público. Conhecido por suas declarações polêmicas, o deputado foi surpreendido por ativistas que jogaram sacos de purpurina sobre ele. O episódio ficou conhecido como purpurinaço. Durante o protesto, ele foi chamado de homofóbico, racista e também fascista. Bolsonaro não reagiu e continuou no encontro partidário na capital gaúcha. Bolsonaro, pode falar aqui. Se me permite, né? Não foi uma ação minha que provocou uma reação deles. Exatamente o contrário. A minha entrada no mundo LGBT foi para defender as criancinhas sobre aquele material chamado Kit Gay, patrocinado pelo governo federal. Como eles não tinham argumentos. Mas peraí, mas deixa eu só perguntar uma coisa. O Kit Gay não chegou a ser aprovado? Não chegou a ser aprovado porque houve uma participação de parlamentares, especial da bancada evangélica. Eu cito como uma referência o deputado Marco Feliciano. Tá, mas o que a gente vai discutir o negócio que não foi aprovado e a volta diz que não foram? Olha só, não dependia de aprovação. Isso está num documento chamado Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. Mas o governo impõe. É a mesma coisa. Olha só, Luciana. Não foi. Luciana, nós aqui tiramos do PNE, do Plano Nacional de Educação, a expressão ideologia de gênero. Mas mesmo assim, o que o governo nacional de Irma Rousseff fez? Via MEC, oficiou os quase 6 mil prefeitos para que eles levassem a discussão, o renascimento da ideologia de gênero, lá na escola, lá embaixo. A gente não estava falando da cartilha? Mas não tem nada, são parecidas com a mesma coisa. Mas a cartilha não foi. A cartilha não foi, porque nós derrubamos isso aí. Mas não foi. Luciana... Você é casado? Eu sou casado. Quando a gente brigou, deu a brinca, passou, não? Luciana, eles continuam no mesmo objetivo, né? Agora nós temos aqui o Plano Nacional... Peraí, então a gente não fala mais da cartilha, é isso? Não, não, mas tudo aí é a mesma coisa. Mas se a cartilha não passou... A cartilha é... A identidade de gênero também é a mesma coisa. O governo agora está tentando incluir, via Programa Nacional Comum Curricular, novamente a ideologia de gênero. É um material, Luciana, que os pais não querem na escola. Tudo bem, mas não foi ainda. Está sendo. Eu tenho livros comigo. Há poucos dias eu postei um vídeo meu na internet. Mas esses livros não foram para a biblioteca? Qual a diferença? A biblioteca... A diferença, você estava assistindo. Desculpa. Olha, lógico que não vai para a mão da criança. Se um pai pegar esse livro em casa, ele vai tirar uma... Ele vai para a escola. Eu não estou discutindo se está certo ou errado o fato de... A gente não está entrando no mérito se a cartilha gay está certa ou errada. Porque aí é uma outra discussão. O fato é que não foi. Agora o pai pode pegar. Luciana, o kit gay não era projeto de lei. Isso daí foi uma decisão governamental. E quando eu descobri esse material, em novembro de 2010, ele estava sendo comemorado numa comissão da Câmara. Ali que eu descobri aquele material. A primeira kit gay. A minha entrada no mundo LGBT aconteceu em novembro de 2010. Mas aí não foi. Continua chegando via material para as bibliotecas. Continua chegando. E o governo toma decisões também. Tudo bem, mas então... É isso daí. Vamos lá. Nós tiramos do PNE a palavra, a ideologia de gênero. Quer dizer, você não pode, pelo PNE, você não pode discutir aqui sexo nas escolas. Não pode. Mas não está sendo discutido. Por que não está sendo, Luciana? Porque não foi. Você pega os livros, tem livros escolares, o que acontece? A cartilha não foi. A cartilha, olha só. Estados Unidos? Mas vem da ONU, isso aí é igual abaixo de nós, vem da ONU. Se aprova acordes na Câmara, como por exemplo, aprovou-se ano passado na Comissão de Relações e Defesa Nacional e Defesa Nacional, o direito superior da criança. Mas você está pulando de assunto. Você que só vai ter a via, são as mesmas coisas. E a briga com os gays também, Luciana. Porque assim, você sofreu por Purinaço, né, Luciana? A minha briga não é com gay, não. A minha briga, eu tenho amigos gays. Quem não tem? Eu trouxe um comigo, ele está aqui sentado, aqui na minha frente, aqui. Nenhum problema, ele mora em São Paulo. Mas é a polêmica com os gays. Todo mundo está questionando aqui, tirando o kit gay, você sempre, você disse inclusive uma vez que não contrataria um funcionário gay. Olha só, olha só. Não é verdade? Como eles não têm argumentos para me demover do kit gay? Você disse isso, que não contrataria um gay? Mas o kit gay não foi, Bolsonaro. Eu já tive gays trabalhando comigo. Mas o senhor mudou embora? É lógico que eu mandei embora. Porque ele assediou. Porque ele assediou. Que foi assediado. Não, pera aí, mas ele assediou outra pessoa, um homem. Ele assediou. Mas assédio, acontece. Não, mas calma, não pode assediar também. Vão mulheres também, desesperadas no meu gabinete. Você manda embora quando mulheres são assediadas. Se um assessor meu tentar cantar essa mulher, por uma questão de fraqueza dela, ela pode até ceder para ver se ele intermediando, ela quer saber o problema dela. Lá não é local de fazer isso aí, homo hétero. Então, pera aí, você manda embora o homem também que assediou a mulher? Mandaria sem problema nenhum. Então, concordo, não pode assediar ninguém. Nem cheguei a mandar embora. Ele mesmo falou, estou demitido. Claro, claro. Tá, então, ok, isso aí está concordado. Então, não foi embora porque ele era gay, foi embora porque ele assediou, não importa se é gay, se não é gay, não pode assediar. Mas ele disse que se ele soubesse antes que era gay, o senhor não teria contratado. Não, negativo, não falei isso daí. Não falou isso? Lógico, se tem uma pessoa que tem um trejeito, que quer botar o comportamento dele na frente da competência, eu não vou admitir mesmo. Lógico, se você não é homofóbico, inclusive você trouxe um rapaz que você falou que é seu amigo, que é... Conheceu um ano, o Júnior. A gente pode mostrar ele? Júnior. A gente pode mostrar ele? Pode, pode mostrar. Vem cá, você não se importa, você é homossexual. E você não se importa com o fato de ele ter algumas, ele faz algumas declarações assim, polêmicas. Por exemplo, teve uma coisa que eu não sei se é verdade, porque ele chega aqui e ele muda um pouco, né? Que ele fala que quem é gay é falta de ter apanhado quando era criança. Você apanhou quando era criança? Não, nunca apanhei. Minha família é muito bem estruturada. E você se é... Não, não acho que é bem por aí. Você acha que ele falou isso? Não, ele falou, tá documentado, né, gravado. E aí, você gosta dele, como é que é isso? Eu gosto, porque eu acho que política a gente tem que tratar de ideias. Sexualidade a gente tem que deixar particular, entendeu? Independente do que ele acha de gay ou não, a gente tem que lidar aqui com o nosso país, né, com o que tem que ser o Brasil, o que é melhor para o Brasil, para as crianças do Brasil. E não, o que... Quem põe sexualidade acima de tudo é uma visão muito egoísta, ao meu ver. Você acha que ele não coloca? Eu acho que não, ele não fica espalhando por aí que ele é hétero, né? Boa? Se ele não fica, quem é que fica? Não, não fica. Eu acho que, independente da questão de sexualidade, a gente tem que ponderar os projetos que são bons para o Brasil. Boa, isso eu queria te perguntar. Você fala bastante de sexo, de sexualidade e projetos. Não, não, não é que eu falo. Vocês é que fazem a pauta. Tá bom, então me fala um projeto seu que você tem que ser sobre homossexualidade que tenha passado. Projeto sobre homossexualidade? Eu tenho um projeto de lei voltado para homossexualidade. Um projeto que beneficiu, né? Fora, sem ser nada a ver com isso. Um projeto voltado para a questão da segurança pública, nós temos. Isso é bom. Tá ok? Fala com o seu. Por exemplo, nós temos aqui que agravar pena para estupro. Agravar pena? Eu gostei. Algum projeto já foi aprovado? Olha, eu tenho a questão ideológica entre isso aí. O jornal... Aí é bom. Um jornal grande do Rio de Janeiro, se eu puder falar, eu falo o nome. Pode falar. O jornal O Globo, uma matéria me acusou de duas coisas, como sendo dos mais ausentes em Brasília e de produtividade zero. Mentira. Mas você vai brigar com o Globo? Não, não, mas não tem que brigar com o jornal O Globo. De 125 sessões, eu faltei em quatro. Esti presente em 121. E não justifiquei minhas faltas, porque eu acho que não era justo eu buscar um atestado um falso médico para justificar. Teve gente que teve, por exemplo, o Jean Wyllys, que está na pauta aqui. Ele teve 13 faltas e justificou 11. E o jornal O Globo entendeu que falta justificada é presença. Então, pancada em cima de mim. Tudo bem, mas vamos voltar ao projeto de lei. A questão de projeto de lei. Projetividade zero, porque eu não relatei nenhum projeto. Quem decide a relatoria de projetos é o respectivo presidente de comissão. Das duas comissões que eu sou mais ativos. Um presidente é a deputada Jô Moraes, do PCdoB, e a outra é o Paulo Pimenta, do PT. Está na cara que eles não vão dar projeto para eu relatar. Então, se eu posso relatar projeto, porque, lógico, eles sabem qual seria antecipadamente o meu parecer, contrário ou não àquele projeto. E o pessoal do PT, PCdoB e PSOL, ideologicamente, eles têm uma liga completamente... Então, uma briga é isso? Tem, tem uma briga, a questão é ideológica. Eu costumo dizer que o Brasil tem algo mais grave que a corrupção. É a questão é ideológica. Então, vamos falar de um dos temas que você sempre defende, que é a diminuição, a redução da maioridade penal. Coloca aí. Crimes que chocaram o Brasil. A dor da perda e a vontade de mudança. Será que chegou a hora de reduzir a maioridade penal? O número de crimes com a participação de menores cresce em várias regiões do Brasil. De acordo com a lei, o criminoso que, como um peru menor a cometer infração penal, pode pegar de um a quatro anos de prisão. Mas essa pena parece não intimidar os adultos. Veja agora o relato de um jovem de apenas 12 anos que foi usado por o maior numa tentativa frustrada de assalto. Um dos últimos casos que chocou a opinião pública foi a morte de Cintia Moutinho durante um assalto em abril de 2013. Ela foi queimada viva. Um menor de idade confessou ter participado do crime, mas disse que não tinha intenção de matar a dentista. Outro suspeito confessou que só queria deixar a vítima com medo. O deputado Jair Bolsonaro é um dos mais atuantes na Câmara pela redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Mas seria essa a melhor solução? Eu vou falar uma coisa. A gente vê aquela criança de 12 anos falando, me dá uma dor no coração, porque realmente aí é uma criança, né? E ela vai pra rua e vai matar mais gente. Se era nos Estados Unidos, por exemplo, pegaria a prisão perpétua. Com 12 anos não, hein? Sim, pegaria. Você não tem a pena de morte com essa idade. A prisão perpétua você já tem. Eu acho que não. Eu acho que eles ficam um tempo e 20 anos ser bom, eu não sei. Que seja 20 anos, vamos supor que estejamos equivocados aqui. Que seja 20 anos. Que seja 20 anos. Pra poder esse projeto meu e de outros também ir à frente. E passou. Foi colocado que valeria ser julgado como adulto, o menor de 16, 17 anos, caso cometesse crime de tráfico de drogas, lesão corporal, seguido de morte, homicídio e estupro. E mesmo assim, passou apertado. Passou. Passou, mas tá no Senado. Eu acho que no Senado não passa. E tem gente na Câmara, deputadas, que são defensoras das mulheres, mas votaram contra essa proposta. Ou seja, deram um sinal claro pra molecada de 16, 17 anos. Pode continuar estuprando e matando que a titia aqui garante a sua inimputabilidade. É realmente, é um pouco estranho, né? A pessoa de 17 anos, estão seis meses antes de completar 18, vai lá, mata e aí tudo bem. Olha, tem um caso emblemático essa semana. É bem difícil isso. É, que a gente teve na Rede TV, né? Um menor que matou um colega nosso. Ele estava há dois dias de completar 18 anos, menor de idade. Sabe o que estão fazendo. Eu digo, né? O ser humano só respeita o que ele teme. Se o moleque de 17 anos não tem nada a temer, ele vai continuar cometendo seus crimes. Agora, tem que esperar acontecer. Com alguém da nossa família, do nosso ciclo de amizade, pra tomar uma providência. E não é falta de escola, não. São bandidos, marginais e vagabundos mesmo. Não tem recuperação. Não tem recuperação. Quem tá nessa linha, não tem recuperação. Agora, você fala bastante de mulheres, né? Então, você falou mulheres que votaram contra a redução de maioridade penal. Por que você sempre cita mulheres? Não, não é sempre cita. Tem uma deputada lá que eu tô respondendo o processo. Mas homens também votaram contra. Votei, sim. Mas o senhor tem problemas com as mulheres, né? Com as deputadas. Não, não, não. E você sempre cita as mulheres? Com algumas mulheres. Com algumas mulheres. Com algumas mulheres. Tá ok? Porque elas deviam dar exemplo. Você pode ver. A bancada feminina, majoritariamente na Câmara, numa proposta de emenda à Constituição, votou favoravelmente que as mulheres tivessem o tratamento como homem por ocasião da sua inatividade. Então, devia dar exemplo. Como assim? Tá ok? Era questão de aposentadoria. Certo. Tinha a ver isso aí, tá ok? Então, nós temos uma diferença na legislação. Sim. E votaram favoravelmente a que elas... Qual a diferença? A mulher se aposenta primeiro. Na questão da idade, da aposentadoria. Certo. A pensão por morte. A temporalidade na pensão por morte. Hoje em dia, a mulher casou, por exemplo, tá casada. Caso o marido venha a falecer, ela tem a pensão vitalícia. Nessa proposta, as mulheres votaram de modo que elas passassem a ter uma pensão temporária de acordo com a idade. Isso quer dizer que elas votaram contra elas mesmas? Contra as próprias mulheres. Por quê? É a decisão partidária. E, logicamente, a decisão partidária é entre os interesses e os cursos. Entendi. E o que você falou antes é que as mulheres votaram contra uma coisa que estaria defendendo o estupro. Contra elas mesmas. A questão do estupro, aí foi aquela deputada mais, se puder falar o nome delas, mais ativa contra a minha pessoa. Que é a questão do estupro, eu tô respondendo no processo. Não fala nome, não. Todo mundo sabe do que eu tô falando aqui. Estupro, no tocante, eu tô fazendo uma apologia ao estupro. Quer dizer, você disse que você tá defendendo as mulheres contra o estupro. É lógico. Hoje nós temos aproximadamente registrados 60 mil casos de estupro por ano. Pode ter certeza que tem no mínimo mais outro tanto desse, que a mulher não vai. Não fala nada, com certeza. Vergonha, não vai. Agora, como é que você consegue passar a inibir isso aí? Aumentando a penalidade. Eu acho também. Agora, deputado, é verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque é engravida? Olha, eu fui entrevistado... Não. Olha que a gente vai te dar áudio. Não, 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 você pode ver. Vamos lá. Fala, Bolsonaro. Eu fui entrevistado pelo jornal Zero Hora. O assunto era por que mulher ganha menos do que homem. Por quê? E eu estudei o assunto. Fui em pesquisas, conversei com alguns empresários, outra empresária, empregador. O que acontece? A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador, não é o Jair Bolsonaro. E muitas vezes prefere, ao ser mulher, dar o emprego ganhando menos. Isso é que está na cabeça do empregador. E o jornalista botou na minha conta isso aí. Entendi, então você acha certo ou errado isso? Olha, você não tem... Olha, no serviço público, você não tem distinção. Se nós fizermos um concurso para sermos sargentos do Exército, a gente vai ganhar a mesma coisa. Para sermos aqui médicos no hospital, qualquer puff, é a mesma coisa. Agora, na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre arbítrio do empregador. O que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Agora, tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual. Tem muita mulher que é competente. Muito mais competente do que homem. Machista. Fala com o teu pai aqui, vai. Ele é machista. Fala com o teu pai. Não justifica. Tem muita mulher que é competente. No meu... Ou seja... Fala com o teu pai. Algumas, né? Tá funcionando, pode falar. Tá funcionando? Alô? Pode falar. Briga com o seu pai. No meu gabinete, tem mulher ganhando mais do que homem. A gente tem que privilegiar, não é o órgão sexual. E sim, a competência da mulher foi o que ele quis dizer. Obrigada, eu vou fingir o que o teu filho falou. Não tem nada a ver. Mal que você falou, Bolsonaro. Porque o que dá a entender... Você é o ogro, olha o que você fala. Alô, você quer entender que a mulher seja menos incompetente. Não tem nada a ver. Tem muita mulher que é muito mais competente. Que homem ganha mais do que homem também. Tá tentando consertar, mas eu vou ter teu filho pra te defender. Ele é mais bonito e mais sábio. É isso aí, eu não vou discutir com ti, você. Nossa, Bolsonaro. Acabou de elogiar uma boa obra ali. Vai, deixei você passar, né? Tem muita mulher... Eu sou um homem que talvez ganha menos do que você. Com certeza ganha menos, porque eu sou muito competente. O que você merece. É lógico. Luciana. Luciana, estão perguntando aqui pra ele. Bolsonaro, você não se sente, às vezes, um pouco machista? Olha só a pergunta aqui do Daniel pra você. Também se for machista, ele tem direito também, vai. É. Mas ele... A gente pode não gostar, mas é direito dele. Você acha que você é machista, aquele machistão, sabe? Quer ser machista? Não, não tem nada a ver. Você trata sua esposa que nem rainha? Não, eu tenho que perguntar pra ela. Até hoje, eu tô oito anos casado, sem problema. A sua esposa tem liberdade em casa? Total liberdade em casa. Você é daqueles que a palavra final tem que ser a sua. Vai na academia, tranquilo. Lógico, a gente passa do princípio. Se eu viver no mundo da desconfiança, vou viver no inferno. Não, mas a palavra final é sua? Dependendo do assunto, é minha ou é dela. Boa. Ah, tá bom. Aí sim, melhorou. Quando se trata insegurança, por exemplo, nós vamos almoçar em algum lugar. Eu falo, esse lugar aqui não dá. Você quer, não dá, porque eu hoje em dia perdi a minha privacidade. Então, de acordo com o local onde eu vou, eu tenho que tomar cuidado com a minha... Não, não podemos ir lá. Não é o que você quer, mas tá o local. Então, o que eu desejo sou eu. Não, tudo bem, mas aí... Mas você respeita, você não tem essa coisa eu que mando. Não, sem problema. Não, não mando nada. Mulher dirigível. Ela poderia trabalhar fora? Poderia, mas eu não gostaria, porque nós temos uma filha pequena. Quantos anos? Tem cinco anos. É, aí fica em casa. Tem um enteada também, de 13 anos. Bom, então trabalha em casa bastante. Aguenta você. Olha, elas não reclamam. Inclusive, a minha enteada, eu trato como se fosse minha filha. Bom, vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, que realmente é uma coisa muito perigosa. A gente vê, a gente que viaja, as pessoas aqui no Brasil acostumam, mas a coisa tá cada vez pior, realmente. A pessoa não tem liberdade de ir e vir. E, realmente, a pessoa anda de ônibus com medo, a pessoa vai no banco pegar o salário, tem medo, a pessoa vai fazer compras, tem medo. E é uma... Realmente, no Brasil, a gente vive sitiado, né? A gente se sente muito preso. Acaba não tendo uma liberdade de ir e vir e é péssimo. Coloca aí. Violência se combate com violência. Esse é o lema de Jair Bolsonaro. Para acabar com a insegurança, ele defende uma postura mais enérgica por parte das autoridades. Eu não fiz nada. Ele falou, ele falou, ele falou, ele falou. Ele falou, 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 ele falou. Vai reagir? Eu tô reagindo. Em 2014, mais de 3 mil pessoas foram mortas por policiais no Brasil. Mas Bolsonaro acha pouco. Eu acho que essa polícia militar do Brasil tinha que matar é mais. Bolsonaro, olha, eu entendo que a violência no Brasil chegou a um ponto, assim, que ninguém aguenta mais. Agora, ao você dizer que violência se combate com violência, você não acha que você pode causar, você que é um homem que é ouvido, que é uma pessoa pública, que faz leis, que propõe projetos. Você falar que uma pessoa que tá em casa deve reagir de uma forma agressiva contra o bandido, isso não pode causar uma leitura pra população bem agressiva e que talvez não ajude, porque talvez isso não chegue no resultado que a gente quer, né? Olha, você não vai combater a violência soltando pombinhas lá na praia de Copacabana, abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas. O dia viu uma atriz aí com as unhas pintadas de banco. Olha, só se for pra matar vagabundo, tanto rir, daquela idiotice. Tá, mas ela não tem que matar vagabundo, ela é uma atriz. Olha só, o homem, repetindo aqui, só respeita o que ele teme. A vagabundagem do Rio de Janeiro tá com um fuzil, em São Paulo parece que não chegou muito isso aqui ainda. Você quer que o policial combata como? Com arma de choque? Agora, o grande problema da polícia militar é que eles não têm uma retaguarda jurídica pra poder trabalhar. Eu falo no excludente de ilicitude. Por exemplo, tá lá um marginal que tem três crianças como refém. Se o policial atira e mata aquele marginal, ele vai responder. E se bobear, vai ser condenado. Se ele levar mais de dois tiros, entra no excesso. Ou seja, o policial militar cada vez mais tá acuado. E quando se fala, o ano passado... Peraí, olha, de acordo com o levantamento da Anistia Internacional, a força policial brasileira é a que mais mata no mundo. Você acha certo? Faltou a Anistia botar que a polícia militar é que mais morre também. Eles não tão aqui tratando... Claro, claro, a gente tá vendo os dois lados. Eu quero convidar esse pessoal, eu não tenho autoridade... Eu não tenho autoridade pra isso. Mas quero convidar esse pessoal da Anistia Internacional, pessoal do Viva Rio, de ONG, de Direitos Humanos... Sim. Pra pegar uma viatura da polícia militar sem ser blindada, no centro do Rio, meia-noite, e dar uma passeada, fazer um percurso lá no Rio de Janeiro, até Santa Cruz, passando pelo Cesarão. Não vão passar. Vão virar peneira. Esse é o tipo... Sim, a polícia precisava ter uma espalda melhor. Eles, quando pegam, desconfiam de alguém que é policial militar, executam, matam. Tocaram fogo vivo num colega o ano passado. Eles não têm qualquer escrúpulo. Eles não estão preocupados com o que vai acontecer com eles. É tudo ou nada. E quer que o policial militar combate o que esse pessoal? Com arma taser? Há poucos dias, lamentavelmente, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o senhor Beltrame, falou que a orientação para o policial militar, caso ele receba fogos, tiro, ele tem que se abrigar e chamar o reforço. É o fim da picada. Ou seja, quer que o policial se acovarde. Não é dessa forma que nós vamos intimidar a marginalidade. E a legislação é muito falha. Não, eu estava perguntando se essas suas declarações não incitavam a população. Porque eu acho que polícia é uma coisa, população é outra, né? Não é uma dúvida. O excesso acontece em qualquer lugar. Vocês, às vezes, da imprensa, com uma palavra, uma escrita, prejudica muito. Como eu sou a maior vítima dessa questão. Porque você sabe que a população, às vezes, em ira, pode cometer um ato, um linchamento público. Eu sou apaixonado pela legislação americana. Apesar de ficar de Estado, fazer a tua lei. Por exemplo, se apontar uma arma para o policial lá, tu pega 20 anos de cadeia. E não tem essa história de progressão. Bom comportamento vai ver a vovó, vai ver a mamãe, vai ver o Papai Noel. Visita íntima, você fica preso, tem assim um vidro, ninguém encosta em ninguém. Aqui você tem centenas de presidiárias grávidas. Não poderia ter isso daí. Não poderia ter isso aí. Virou o cara detido para ter direito a tudo. Há pouco tempo conseguimos... Aliás, o Brasil é o único país que tem visita íntima, né? Inclusive, olha só, é visita íntima, não é de esposa, é quem ele quer. Ah, não. É quem ele quer. A pessoa vai lá e diz que é companheira dele. E pronto, ponto final. Ah, porque se for só esposa, a gente já está aí. Hoje em dia, você, por exemplo, porque eu converso muito com agentes penitenciários. Em alguns locais do Brasil, a proibida é visita íntima. Se entra lá homem ou mulher, não tem mais visita íntima, eles estão aí apavorados que tudo está entrando. Entrava na base da fraude, na base de outros meios, acontecia isso aí. Não era regra. Hoje em dia, virou regra. Proibido visita íntima. É complicado. E a legislação, né? A legislação nossa não pune. Se você cometer um... Desculpa aqui. Se alguém cometer um crime, se for pego, se for condenado e se for para a cadeia, é um tempo ínfimo. Nós temos um caso aqui da deputada Keiko Otta, de São Paulo, que em cativeiro, um ex-funcionário dela executou o filho com oito anos de idade. Esse cara cumpriu seis anos de cadeia e foi para o semiaberto. Executou um moleque de oito anos de idade em cativeiro. Seis anos foi para a rua. Em qualquer país sério do mundo, no mínimo, seria prisão perpétua. No mínimo, prisão perpétua. Não sai mais. Os Estados Unidos, eu concordo com você, realmente, a legislação americana funciona, né? Funciona, funciona. Eu não sei se você anda na rua. Opa, é questão do desarmamento. Nos Estados Unidos, Luciano, você compra um fuzil, se você quiser. Não, mas é errado também. Calma lá. Não, mas o número... Eles estão querendo mudar agora. O número de... Não, que é o Obama... O Obama está querendo mudar. Calma, aí é diferente. Calma. O Obama quer mudar. Os democratas, os republicanos, não. Mas, desculpa, Bolsonaro, não pode uma pessoa que não tem o teste psicológico, compra um negócio lá no Target e aí sai e atira no colégio um monte de criancinha. Então, o pessoal do PCC, do Comando Vermelho, tem que fazer testes psicológicos para ter um fuzil também. Porque eles têm. Mas dois errados... Agora, o número de mortes por 100 mil habitantes nos Estados Unidos são quatro. Vamos falar sobre isso, mas calma. Eu não estou discutindo... Mas aí você armar, né, Luciana? Geralmente, a pessoa, quando ela vai se defender, ela leva a pior que o bandido, a mais preparada. Uma vez você tendo o direito. Vamos falar disso. Jair Bolsonaro, então, a gente já entrou no assunto, tem essa opinião contundente sobre esse assunto polêmico, que é a lei do desarmamento. Eu quero entender, porque isso aí vai longe. Coloca aí. Armar ou desarmar a população? Eis a questão. O deputado Jair Bolsonaro foi contra o Estatuto do Desarmamento, que, de acordo com a pesquisa, salvou mais de 160 mil vidas. Eu mesmo disse, por causa do referendo 2005, que caso o voto, sim, fosse vitorioso, eu ia ter arma fria comigo, né? A minha vida vale muito mais do que um pedaço de papel. Para o militar da reserva, o cidadão tem o direito de se defender. O que nós queremos é dar o direito ao cidadão de bem, poder defender a sua vida. No final do ano passado, algumas mudanças foram aprovadas na lei. Mas, pelo jeito, Jair Bolsonaro não se conformou. Bolsonaro, você é ex-militar. Para você, é fácil. Eu sou militar da reserva. Então, você é militar. Então, você tem uma certa intimidade com a arma. Agora, pega uma senhorinha, uma pessoa que não tem intimidade nenhuma com uma arma de fogo, provavelmente, na disputa, ela vai reagir, ela vai sair na piora e vai levar com algumas histórias de senhorinhas que, ao reagirem dentro de casa, evitaram o mal maior para elas. Tem muito caso desse aí. E arma é para quem quer ter. Você pode ver, nós temos aqui aproximadamente 100 pessoas aqui. A maioria é meninas, jovens. Tenho certeza que ninguém aqui está armado. Está claro. Se entrar... Tenho certeza. Espero que não. Você fala, é claro, né? Mas tem ali o meu filho, que é policial federal. Tem o Eduardo do lado ali, que trabalha comigo. Tem eu aqui, que foi o capitão do exército. Se entrar um cara aqui agora, com uma pistola em cada mão e começar a atirar. Ele vai... Ele vai... Ele vai gastar o que tiver no pente, em cima do pessoal, não vai ter reação. Ele sabe que vai entrar aqui, não tem reação. Agora, se ele soubesse que é da possibilidade de ter alguém armado aqui, até da própria... Na própria televisão, duvido que ele viesse fazer isso aqui. Você pode ver, nas escolas americanas, geralmente, quando entram alguns malucos... Mas, espera aí, mas se fosse assim, nos Estados Unidos, os meninos, os loucos, não pegavam as armas e matavam um monte de gente. Mas eles só vão nos locais onde é proibido usar arma. Mas então, vai em escola, vai em shopping center, vai em cinema. Não, mas o local onde é proibido usar arma. Eles não vão, eles não vão onde é permitido usar arma, não vão. Mas vem cá, mas e maluco respeita a lei? Olha só, olha só, ele não tá preocupado com a lei, tanto é que a maioria desses casos, ou morre, ou pratica o suicídio, ou morre nos Estados Unidos. Mas já não basta ter bandido aqui, vai ter maluco também? Mas olha só, o número de mortos por 100 mil habitantes lá é oito vezes menor do que aqui, e aqui ninguém pode ter arma. Aqui vai juntar os bandidos e mais os malucos. Não, e arma é sinônimo de segurança, deputado. Você acha que eu tô achando que você é maluca se você quiser ter uma arma em casa? Eu não quero ter arma. Mas tudo bem, mas é o meu direito de ter uma arma em casa, e eu tenho. Você pode ter certeza, entre, o meu condomínio tem 120 casas, se alguém estudar pra entrar lá, pra roubar alguém, pode ter certeza que ele vai deixar minha casa de fora. Porque ele sabe da possibilidade muito grande de eu ter uma arma dentro de casa, e ele não vai querer confusão, ele vai querer cumprir seu objetivo. Mas arma, deputado, não é sinônimo de segurança, né? A gente vê quantas pessoas que reagem são mortas. Olha só, se é assim, então vamos criar aqui o imposto do ladrão. Já temos ladrão demais onde eu tô. Mas criar um ladrão específico, pra alimentar esse pessoal. Ou então, por uma lei, que você tem que ter 200 reais no bolso agora, senão você vai ser punida. Sim. Dá pra ser pessoal. Mas o bandido não tá mais preparado? Você não sabe quando as pessoas estão no olho e você leva o dinheiro do ladrão? Você não sabe disso? Tem isso, o pessoal vai no olho e você leva o dinheiro do ladrão. Alguns recebam, é lógico. Você não sabia? Mas não podemos ter, sei. Não podemos ter essa cultura do pacifismo. Não, eu também acho, ô Bolsonaro, mas vem cá. O certo não seria que as pessoas todas não tivessem armas? Quer dizer, você quer dar mais arma pra galera? Você vai matar, cair e matou a Bel como? Ok, você vê o país como o presidente, não tem estatística. Em Cuba, lá não tem porte pra ninguém, é lógico, pra não ameaçar o poder. Mortes, arma branca. Seu crime passional, alguns falam, ah, o marido vai matar a mulher. Pera aí, o crime passional, quase a totalidade, é arma branca, é enforcamento, é pra não despertar curiosidade, né, do vizinho. Mas você não acha que vai abrir um leque de gente doida? Porque lá nos Estados Unidos tem um guã, ó. Não vai, não vai, o doido, olha só. O doido já tem arma. Não. O doido já tem arma. Não, lá tem aqueles meninos loucos que pegam a arma e matam a gente. Pode ter certeza, dentro de um ônibus. É muito comum um assalto a ônibus. Olha só, já faleceu o Cabo Camata. Foi prefeito de Caliacica, se não me engano, Espírito Santo. O que aconteceu na época? Muitos assaltos a ônibus. Junto com alguns colegas, outros tempos, né, não é essa. A Politeira Humana não falava tão alto como é atualmente. Ele começou a botar a colega dele em ônibus. Quando anunciava o assalto, reagia, matava. Três semanas depois, acabou o assalto a ônibus. O cara sabia que, ao dizer, é um assalto no ônibus, ele tinha muita chance de morrer. Acabou o assalto. É a mesma coisa. Alguém tá roubando teu carro na frente da tua casa. Se eu sou teu vizinho e vejo isso, lá de casa eu posso atirar em cima do cara. Então o cara não vai fazer isso aí. Mas como é bagunça? Que bagunça é essa? Oi? Bagunça. O cara tá... Você atira lá de cabaio, bem, bem. Qual o problema? Tem que atirar mesmo. Mas que bagunça, o Bolsonaro? Não, não é bagunça. Aquele cara não vai fazer mais besteira. Pode ficar de binóculo, lá tá assaltando o carro, vai lá dar um tiro, tem que chamar a polícia. Olha só, eu tenho o projeto. Tem que chamar a polícia, vai levar quanto tempo a polícia chegar? Eu tenho o projeto. É, vai levar quanto tempo? Luciana, tem muitas vezes... Olha só, você quer ficar indignada? Cara, vai ficar de binóculo, abata a mão, abata. O que é isso? Você quer ficar indignada comigo? Eu tenho falado abertamente as minhas andanças pelo Brasil. No que depender de mim... Tem muita gente defendendo o deputado aqui, viu? Preciso ler aqui. O que depender de mim? Renata Santos, olha, hoje em Campinas uma mulher reagiu a um assalto e matou o ladrão. Paula Brito, sou a favor do deputado. Isabela, por isso, muita gente compactou. O povo cansou do pacifismo. Não, ninguém gosta desse absurdo que tá falando, realmente. Mas é que você nunca estourou, Luciana, com alguém? Você nunca estourou com ninguém? Alô, prô? Xingou, reagiu, deu uma canelada? Já. É, tá certo? Já, mas você não ia querer dar um tiro, né? Não, mas é diferente, Luciana. Calma, né? Se o cara aqui aparece do nada, aponta lá pra você, você tendo chance, você vai reagir. Eu já fui assaltado, eu perdi uma arma no Rio, recuperei dois dias depois. Em 95, lá no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, o cara me rendeu. Me deu uma porrada por trás com uma arma, eu desci da moto. Ok? Ele tava indo embora, daí ele falou, volta aquele tempo, que tava escrito Cap Bolsonaro na carenagem da minha moto, pegou uma pistola Glock minha, passou de passagem e foi embora. Resolveu não atirar em mim. Dois dias depois, a Polícia Militar do Rio de Janeiro recuperou a moto e a pistola. Recuperou não. Um traficante que depois praticou suicídio, o tal de Jorge Luiz da favela de Acari, mandou devolver a moto do então capitão e deputado federal Jair Bolsonaro. Que sorte a sua, hein? Que sorte, né? Entendi. Bom, um dos assuntos mais polêmicos e famosos, como sempre, que persegue o deputado Jair Bolsonaro, é o kit gay que não foi aprovado, né? Essa novela ganhou mais um episódio após ele postar um vídeo em sua rede social criticando o livro. Coloca aí. Jair Bolsonaro se opõe à distribuição do famoso kit gay nas escolas públicas. Daqui a pouco o pai vai chegar em casa, vai ver o filho com as unhas pintadas ou com batom na boca, como se não bastasse mais o brinco, né? E o garoto vai falar pro pai, pai, isso é normal, na escola estão passando os filmes nesse sentido. Recentemente, ele postou um vídeo em sua rede social, onde critica o conteúdo para as crianças. Todo ele é uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo. E no meu entender, isso é uma porta aberta para a pedofilia também. E se diz indignado com a metodologia. Olha aqui, ó. Transar como funciona. Enfia o dedo aqui. Ensina pro teu filho de seis anos de idade, ou pra tua filha de seis anos. Enfia o dedo aqui. Vou enfiar o dedo aqui. Enfia o dedo aqui. Olha o que aparece aqui. Lógico, cada menino vai enfiar um dedo, né? Maior ou menor ali. Agora, detalhe, pro lado de cá, na outra folha. Enfia agora no outro lado. Aqui, tem uma mulher aqui, uma menina. A gente vê que é uma menina. O órgão sexual dela aqui, um buraco. Enfia lá. E manda ficar friccionando. Por sua vez, a editora afirmou que o livro é recomendado para os professores e que não deveria ficar exposto às crianças. Mas, Bolsonaro, deixa eu entender uma coisa. Vou voltar na mesma tecla. Desculpa, esse livro não foi aprovado. Por que não foi aprovado? Não foi aprovado. Eu te explico. Mas não foi aprovado? Continue, vai, continue. Continua. Olha, Luciano, o Ministério da Educação informa em nota que não produziu e nem adquiriu ou distribuiu o livro. Não foi aprovado. Não tem aprovação. O que acontece? Quando você compra um carro, você pagou 50 mil a vista num carro. O que que geralmente você faz? Me dá o emplacamento. Me dá o tapete. Botem-se um filme, não é assim? O MEC gasta dezenas de milhões de reais com o material escolar e pede esses livros em forma de brinde. E quem comprou... De brinde? Em forma de brinde, sim. E esses livros vão no pacote fechado para as bibliotecas públicas escolares do Brasil todo. Então, não faz parte do material escolar? Faz parte, sim. Porque vai pro colégio. Vai pro colégio. Quem recebeu? Infinidade de escolas. Estive no Vado Ribeira, uma escola que estive na cidade do Vado Ribeira, que a professora pediu, pelo amor de Deus, pra não dizer qual é, pra não ter retaliação em cima dela. Mas a... Chegou e várias coisas... Olha só, você acha que uma editora vai fazer um livro desse pra botar numa livraria pra vender pra quem? Quem vai comprar um lixo desse? Ninguém vai comprar. Tá, mas você comprou. Agora, pera aí. O MINK, o Ministério da Cultura, em nota, diz que comprou. Agora, dois dias depois, eu botei agora uma outra página do MEC, ensinando uma aula de sexo hétero. E tinha lá a fotografia de um menino de três anos, beijando na boca de uma menina de três anos. Quando eu botei no meu Facebook, dez minutos depois, tiraram a página. Mas daí, muita gente... Meu Facebook arrebenta, né? Já tinha o printado. Eles botaram a página no ar novamente. E no dia seguinte, retiraram a página. Mas olha, aqui o MEC tá dizendo o seguinte, que o vídeo que circula nas redes sociais sustenta que o governo distribuiu, e assim estaria estimulando precocemente as crianças. Eles dizem que eles não distribuíram. Distribuíram sim. Olha só. Estão dizendo que não, que é uma publicação da Companhia das Letras, que não foi distribuição com o MEC. O MEC, você tá divulgando esse livro, por que você fica falando dele? Olha só, você vai fabricar uma coisa que não tem mercado consumidor? Ah, tem um monte de gente que fabrica. Depois o MEC falou também, faltou você, talvez o MEC, dizendo aqui. Não, não, eles falaram que já venderam um milhão e meio de exemplares. Aquele tipo, aquele tipo de material pra professor, a professora Luciana vai pegar um livro com um furinho, Luciana, enfia o dedo aqui pra ver como é que faz. É meio retardado mesmo. Não, não vai ser. Desculpa aqui, só se nós dois fôssemos retardados. Não, eu concordo, mas a minha pergunta é o seguinte, qual criança recebeu esse livro? No plano nacional, a criança não recebeu, vai pra biblioteca. Porque se um pai ver isso, ele vai pra escola, vai questionar a escola. Vai ter pancadaria na escola. E o pai viu porque não tá na sua página. É lógico que eu mostrei. Porque isso aí tá sendo distribuído na escola, vai na biblioteca, e a molecada vai pra escola, vê isso. Mas que criança vai pra biblioteca? Vai na biblioteca, olha só. Não é nada, criança fica na internet, vai ver lá na sua página do Facebook. A internet é a questão do pai. Quando eu falo em pedofilia, se você estimula precocemente criancinhas de 6 anos de idade para o sexo, ela acaba achando que aquilo é normal. Não, eu concordo. Um adulto, ao se aproximar de uma criancinha de 6 anos de idade, aquela criancinha vai ficar mais receptiva ou não vai contar pro pai nem pra mãe. Ninguém tá discordando que não é adequado, eu entendo, eu também não achei legal. O que eu tô te perguntando é se não foi distribuído porque... Foi distribuído, sim. Para as crianças? Para as bibliotecas. Num documento da Secretaria de Direitos Humanos. Peraí, eu te mostro, tá comigo aqui, eu te mostro aqui. Olha, tem uma pessoa aqui, o Matheus Castro, dizendo que sim, que foi distribuído nas escolas mas os pais não sabiam. Aqui é uma opinião... O pai não sabe, o coitado do pai pensa que o filho tendo a aprender física, química, matemática, biologia. Mas não com 6 anos, né? Se meu filho com 16 se olhar, esse livro vai dar risada. Mas olha só, Luciana, de acordo com a idade do moleque, se você... A partir de 11 de idade, se der um livro pro moleque, ele vai dar risada. Hoje em dia, se vai dar risada. Mas com 6 anos de idade, Luciana, 6 anos de idade... Mas com 6 anos, não pode ficar olhando isso? Mas tá na biblioteca. Da criancinha? Na biblioteca escolar, estão esses livros... Mas por que o Mac diz que não distribuiu? Por que eles dizem isso? Olha só, o Ministério da Cultura admite que comprou. Eu falei, o governo não comprou realmente, ele pegou em forma de brinde, assim como você pegou o IPVA do teu carro e vai no pacotão fechado pra dentro. Eu queria falar um palavrão aqui, mas não vou falar. Não vou falar o que qualificaria esse governo. Por que o Luiz Mercadante não fala nada? Ele fica quieto. Ele tá estimulando a pedofilia com esse livro. Ele é público, vir debater esse assunto, mas não vem. Mas com 6 anos de idade, não vai ser pedófico. Olha só, a pedofilia é pra você preparar a criança. Olha, no site Humaniza Redes, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, tem lá, pedofilia é mito. Ou seja, se nós aqui, ao sairmos daqui, encontramos um marmanjo aqui, introduzindo o seu pênis numa criança de 3 anos de idade. Para. Você chama a polícia, mas você não deve levar aquele malandro pra delegacia, deve levar pro hospital. Segundo o site Humaniza Redes, do governo do PT. Porque caso ele esteja sofrendo de transtorno, ele deve ser internado e não preso. É isso que está. Estão escancarando as portas da pedofilia. Calma, mas isso, a gente sabe que não é a lei. A gente vê várias pessoas combatendo. No governo, não. Temos aqui senadores, calma. Não, coisa rara. Magno Malta, gente. Não, Magno Malta, mas não, mas do governo, não. Mas ele faz uma luta. Do PT, do B, do PT. Mas qual é a lei? Pessoal, não. Mas se eu chamar a polícia, ele vai preso. Então, peraí, mas eu pego um homem pegando uma criança de 3 anos, eu chamo a polícia, ele não vai preso. Mas o que acontece? O pessoal vai preso. Não, vai hoje em dia. Mas o site Humaniza Redes, que é do governo. Mas qual é a lei, Bolsonaro? Mas não precisa de lei pra isso. Ele vai preparando o ambiente. Mas se alguém queria estimular isso, como doente. E você vai divulgando. E você encarar o pedófico como doente. Mas a lei, você pegar um homem pegando uma criança de 3 anos, ele vai preso. Esse livro, o próprio Ministério da Educação tinha que, junto ao Ministério PUL, pedir a retirada desse livro. Mas o que tem de livro pra ser retirado, hein? Mas esse livro não é apropriado pra criança. Mas a criança não tá vendo, não recebeu. Mas tá na biblioteca, a molecada vai pra biblioteca, tem trabalho na biblioteca. Mas se tiver que liberar o que tem de livro absurdo na biblioteca, Bolsonaro. Temos que tirar esse lixo da biblioteca. Quem gostaria de incentivar a pedofilia? O que o senhor disse que tem gente incentivando. Quem é a pessoa que gostaria de incentivar? O Manuel tá te perguntando. Olha, é uma política de governo. Você destruir os valores da nossa sociedade. Mas quem queria estimular a pedofilia? É do governo federal. O governo federal não fala nada sobre esse assunto. Mas por que a pessoa teria intenção disso, deputado? Você quebrar, destruir valores familiares. Eu entendo o que ele tá falando. É o governo federal. Você tá querendo dizer que as pessoas têm que ser mais severas. Eu entendo o que ele tá falando. Não, eu não tô falando da presidente. Ela não toma providência. Olha só, quando nós descobrimos o tal do kit gay, que não tem nada a ver com o homossexual. E não passou. Mas sim com a defesa das criancinhas. Foi eu que descobri. Foi em 2010. Já tinha... Eu tava indo pro sexto mandato, metade da Câmara não reeleita. Já não participa de mais nada. Os reeleitos estavam cansados, etc. Então deram bola pra isso. E o governo já tinha gastado 3 milhões de reais pra distribuir não só livros, como cartazes, como filmetes, para as escolas do ensino fundamental do Brasil, para criancinhas. E eu descobri isso, botei isso aqui em público. E botei o nome kit gay. Chamou atenção e pegou. Tanto é que em maio do ano que vem, a senhora da República falou que vou recolher o material. Mas mentira. Esse material ficou no armário por um tempo e tá voltando em conta gotas para o armário. Como é esse livro agora que deveria o MEC, o Aloysio... Essa questão é tão grave. Eu tive 35 milhões de acessos no meu Facebook sobre esse material. É tão grave que tinha que ser o ministro da Educação pra falar alguma coisa. E não deixar pra preposta. Inclusive, quando lançou-se o kit gay... Tá tempo de botar no ar aqui, já que é ao vivo. Alguém procura, bota ali. O secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, falou o seguinte em audiência pública na Câmara dos Deputados. Nós levamos três meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para o filme Beijo Lésbico. É assim que é esse governo. São os desgastes familiares. É a questão da violência. É o desarmamento. É a ideologia. Você pega o livro pra você, de certas escolas no Brasil, que é uma exaltação a Fidel Castro, a Che Guevara, que ensina que o capitalismo é um inferno, o socialismo é um paraíso. É tudo isso... Será que eles não querem discutir? Mas você quer fazer o quê? Censura agora no livro também? Olha só. Eu não estou discutindo, está certo ou errado, mas é censura. Você quer mostrar no livro Che Guevara, Fidel Castro, mostra, mas mostra como aquele povo vive de verdade, sem total liberdade. Não, não, eu entendo o que você está falando. Eu não estou nem concordando com a ideologia do livro. Eu estou dizendo que aí vira para a gente ter que tolir o que é errado e quem que vai ser o grande jogador no livro. Olha só, a educação sexual, no meu entender, vem com os pais, com o pai e com a mãe. Eu também acho. Pai e mãe que ensinam, que tem menininho com seis anos de idade que acorda com o piu-piu, né, apontado para frente. Tem isso aí. O pai e a mãe que tem que... Não, mas isso aí... Mas você acha que na escola também... Isso aí não é nem sexualidade. Na escola não é lugar de não. Olha só, que na escola, Luciana, você tem o garoto de seis anos, você tem o de dez e tem o de quatorze, que já é homem. É. E para ele fazer uma besteira não custa nada. E uma criança vendo aquilo, ela vê que é normal. Eu tenho livros, onde se ensina a brincar, por exemplo, de gavião. Você vê uma penca de índiozinhos, um agarrado de seminus, índios, mas a criancinha não sabe que é índio. Uma criança de seis anos de idade não sabe que é índio. E a brincadeira de gavião? Todos têm que ficar agarradinhos e o último, mais agarrado ainda, senão o gavião o come. E esse é o que está escrito no livro. São livros que levam para o lado de despertar precocemente o sexo nas criancinhas, nas escolas. E nenhum pai, nenhuma mãe quer isso. Não, nenhum pai, nenhuma mãe quer isso, realmente. Realmente, realmente a gente tem que deixar as crianças serem crianças. Hoje em dia é comum em certas comunidades aí, meninas de 14, quase todas meninas de 14, 15 anos já serem mães. É, muito triste. Mas inclusive para vocês, mães que estão nos assistindo, tentem manter as suas crianças o mais tempo possível sendo crianças, né? Porque passa tão rápido. Mas você sabe, Luciana, tem opiniões... Não são dos homossexuais, é uma minoria ativista que vive disso. Então, aquelas minorias... A gente não está discutindo a sexualidade, se é homo, se é... Mas o pessoal vem para cima de mim, me chama de fascista, racista, homofóbico. Você está querendo preservar... É que você é meio ogro, eu vou falar, mas você está querendo... Sou grosso, sou grosso, eu concordo contigo. Você está querendo preservar as crianças, é isso? Essa que é a intenção, porque eu não quero, eu tenho uma filha de 5 anos, Luciana. Ela está em escola, até no vídeo que eu botei, eu falei, por que eu não boto minha filha numa escola pública? Não vou botar. Tem muita escola pública boa. Tem, é lógico, mas como regra, lamentavelmente, esse tipo de material chega lá. E tem muita gente que não tem o senhor, né? Esse material chega lá. Então, o que acontece? O governo... Mas temos que ajudar, porque o Brasil vai à escola pública. O governo está em cima do filho do pobre, ele está lançando esse material. Agora temos aqui o Programa Nacional Comum Curricular, que o governo está trabalhando em março, agora tem mais uma rodada de debates entre as, para votar o ano que vem, onde será combatido todo quanto é tipo de preconceito. Ou seja, a volta de todo esse material no currículo a partir do ano que vem. Mas peraí, mas não é legal o preconceito também, Luciana? Olha, o preconceito deles... É diferente. Não é isso, é diferente. Entendi. Você falar que tem que respeitar a AP ou C, de acordo com ele, tudo bem. Tá ok? Mas o preconceito deles é voltado exatamente para isso. Estão estimulando precocemente as nossas crianças para a vida sexual. Ah, isso é legal. Isso que é a política desse governo. Então, eu desafio a Luísa Mercadante a debater comigo, que eu levo a minha munição, que inclusive foi muita gente que trabalha com ele que me deu. Bom, eu quero saber o seguinte. Já que você é tão amado e odiado, porque é uma coisa, as pessoas não te amam ou te odeiam, né? Vamos entender o que o povo fala na rua. A gente colocou o microfone nas ruas para saber qual é a opinião das pessoas sobre o deputado Jair Bolsonaro. Coloca aí. Vamos ver o primeiro. Bota ou não nele? Eu não votaria no Jair Bolsonaro porque ele falou que o erro da ditadura era torturar e não matar. E aí, você falou isso? Falei, falei, sim. No flagor do debate, né? Eu falei, esse pessoal da esquerda... Então, tinha que ter matado todo mundo aí, deputado. Olha só, esse pessoal... Todo mundo, não. Esse pessoal da esquerda, onde eles treinavam para vir para a luta armada no Brasil, em qual país democrático? Em Cuba, na Coreia do Norte. O dinheiro vinha da Coreia do Norte também, também da Rússia na época, via Cuba para cá. Eles não estavam atrás de lutar por democracia. Não foram os militares que evitaram a comunização do nosso país em 64. Os meses que antecederam, estavam as mulheres nas ruas pedindo que o João Goulart fosse deposto, estava toda a mídia, exceto o jornal Última Hora, estava a Igreja Católica em peso, estavam os ruralistas, estavam os empresários, todo mundo queria sair do João Goulart. Tanto é verdade que, como dizia o Ulisses Guimarães, que o povo quer essa casa vota, que o Congresso Nacional caçou o João Goulart no dia 2 de abril de 64 e não os militares. Então, você disse mesmo? Falei isso daí? Agora, eles se vitimizam. Eles dizem. Se você pegar qualquer preso hoje em dia, eles dizem assim, eu estou atorado também. Mas o Morre é gente inocente na ditadura, deputado? Muito mais gente inocente do nosso lado. Militares das Forças Armadas, da Polícia Militar, delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, como o Tavinho. O garoto recruta Mário Cosel Filho com carro-bomba da VAR Palmares, onde uma das integrantes era Dilma Rousseff. A Paulada Zuvado Ribeira, o tenente Alberto Mendes Júnior de 1970. Próximo tema, tá bom. Muito mais gente inocente do nosso lado. Próximo tema, coloca aí. Vota ou não no Bolsonaro? Eu votaria sim no Bolsonaro, porque eu considero ele um político honesto. Até agora, não ouvi o nome dele envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Ou o Castro... O seu nome não tá bom de nada? Isso aí não é virtude. Isso aí é dever. Eu tenho uma coisa inédita pra você. Pena que eu não tenho a fita aqui, senão eu te daria aqui. Seria inédita. É dever mesmo. Eu tenho aqui duas coisas, não sou inédita. O ministro Joaquim Barbosa, lendo o seu relatório sobre o Mensalão, falou que eu fui o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Depois o Alberto e o Cep. Falou mesmo? Falou, tá. Bota no YouTube. Joaquim Barbosa cita Bolsonaro do Mensalão. E depois o doleiro Alberto e o Cep, que tá na delação premiada. Falou que do meu partido, o PP, apenas três não pegaram dinheiro na Petrobras. E uma terceira agora em primeira mão pra você. Porque naquele tempo a TV Câmara tava engatinhando ainda. E eu gravei uma audiência pública com o Fernandinho Beramar. E tinha lá um grupo de deputados que viraram leões. O cara tá preso, algemado, vira o leão. E eu falei algumas verdades na questão do Beramar e a questão do tráfico. E ele falou, o senhor é o único aqui que não tem o rabo preso. Então também tem um testado de bons antecedentes em Fernandinho Beramar. Então tem de todo mundo. Joaquim Barbosa, Yussef e Fernandinho Beramar. Parabéns, tá. Se você quiser, eu te dou em primeira mão, você bota aqui no programa teu e... Foi do céu ou inferno? Olha, Luciane, ele tem fãs aqui, viu? Coloca aí, vai. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem uma quantidade de obrigação mesmo. É uma virtude. Coloca aí. Eu tô muito bem. Ganho muito bem. Que bom. Tenho certas mordomias na Câmara que, poxa, de vez em quando eu fico até preocupado com isso. Mas graças a Deus ganho muito bem. E o que vale é meu nome. Que bom. Elegi o meu filho policial federal em São Paulo, no WhatsApp, Facebook. Tem orgulho. Que bom. Isso é certo mesmo. Coloca aí, mais uma pessoa. Eu não votaria no Bolsonaro porque ele disse que o parlamentar não deve andar de ônibus. Eu acho isso um absurdo. Não pode andar de ônibus? O que é isso? Eu não tenho mais privacidade. Se tivesse três ou quatro armazes no ônibus, eu não andaria. Eu não vou entrar no ônibus, como conheço o meu estado do Rio de Janeiro, tem... Eu não sei quantos assaltos por dia tem a ônibus. Logicamente, eu ia virar peneira mais cedo ou mais tarde. Tá ok? Se tivesse três ou quatro, como esse mesmo falou que não votaria em mim aqui. Armado, porque pelo que eu sei, pelo que eu posso entender, ele é uma pessoa honesta, não é bandida, né? Ele estando armado no ônibus, um vagabundo não ia apontar a mão pra quem serve lá dentro. Eu peguei tanto o ônibus do Rio de Janeiro, eu pegava aquele um, dois, três, dois, três. Quando eu não tinha notoriedade, como capitão do Exército, tenente, capitão do Exército, eu pegava o trem. Eu pegava busão mesmo. Gente, até o Marcos Caruso, ele é um ator tão consagrado, ele diz que pega ônibus no Rio de Janeiro. Eu pegava busão. Mas o meu caso, olha só, você mesmo falou que eu sou amado e odiado. É. O que pode acontecer dentro do ônibus é a minha pessoa. Tem gente que vai falar que eu sou bonito, bacana, vai dar beijo em mim. Mas eu posso levar uma furada com toda essa coisa. Bonito, bacana, é só o seu filho. Vai, próximo. Eu votaria no Bolsonaro, porque ele fala o que pensa e depende dos valores da família e ele daria um novo rumo para o Brasil. Olha. Obrigado aí. Eu só votaria em você. Aí você não precisa falar muito. Vamos pro, vamos pro. É. Um beijo pra você. Eu votaria no Jair Bolsonaro, porque ele como militar sabe que as nossas leis só protegem bandidos. E eu gostaria que ele chegasse ao poder para acabar com essa palhaçada. Como é que eu começaria essa questão? Já está no poder. Não. O pessoal está me empurrando como possível candidato à presidência da República. Eu não sou, não. Ela quer, ela quer. Por enquanto, eu não sou, até porque ele não ia infringir a lei aqui num programa de ninguém. Aliás, tem coisa bem importante no Brasil. A crise que está, né? Isso é uma coisa que está ficando. Crise econômica, moral, ética, de caráter. Crise econômica é uma série. Credibilidade. Você, Luciana, se quiser fazer um negócio fora do Brasil, tu já chega com o manto da desconfiança lá fora. Agora brasileiro está difícil. Você pode ver a questão da Petrobras. Agora com a Zica, daqui a pouco não dá mais nem visto pra gente. Eu até desconfio. Será que teremos Olimpíada no Brasil? A Zica pode ser um argumento pra não haver Olimpíada no Brasil. Não, as mulheres, por exemplo, estão com medo de vir. É, quem pensa em engravidar, quem pensa em mãe, realmente aí, ó, tá com medo de E você pode ver, nós não conseguimos votar em Brasília uma lei pra combater o terrorismo, porque o PT, PCdoB, PSOL e Rede não querem, a não ser que você deixe de fora os grupos sociais. MST, por exemplo, nós aqui, vamos aqui destruir uma plantação de laranja, juntamente com um laboratório. E isso passaria a ser terrorismo. Mas se for o MST, como já fizeram, a via campesina, isso não é terrorismo. Aí pode. Então é uma lei diferente. Não, eu dei um tiro em alguém e você deu, Luciano, a pena tem que ser a mesa pra nós dois. Claro. Então eles não querem por quê? O braço, o exército do PT é o MST. E infelizmente é um exército que tá crescendo bastante, porque cada vez mais gente sem esperança, porque é um governo que não cria condições pra você ser alguém em nosso país, até por uma falta de educação, e tá crescendo com isso aí. Então é uma grande preocupação que nós temos. Temos um problema também que o Brasil abriu as portas para o mundo. Quem quiser vir pra cá, vem. Vem gente boa pra cá, vem. Mas junto com esse pessoal gente boa, vem muito bandido pra cá, inclusive do Estado Islâmico. É, você não vai hoje em dia, você não vai, não é em Copacabana, na Barra, em qualquer lugar do Brasil você não tem mais segurança. Tudo pode acontecer. Triste pra população, né? Muito triste. Tudo pode acontecer. O cara estupra, mata, dá tiro na cara e fica por isso mesmo. A gente realmente não merece isso, gente. É muito triste. Próximo. Eu não votaria no Jair Bolsonaro porque eu não concordo com a postura agressiva que ele tem contra os homossexuais. Eles também pagam impostos, merecem respeito. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha, tenho pra dizer o seguinte, né? Dada a situação que tá o Brasil é econômica, quer seja homossexual, quer seja heterossexual, não vai ser feliz nunca. Tá faltando arroz e feijão pra todo mundo. Tá faltando mesmo. A nossa briga, não podemos aceitar essa briga de classe. Homo contra hétero, branco contra negro, pai contra filho, norte contra sul, rico contra pobre. Ser rico no Brasil passou a ser crime. É verdade. Você tem um jet ski, tem uma lanchinha, tu passou a ser bandido. O que a esquerda prega no Brasil é igualdade, mas é igualdade na miséria. Isso nós não podemos admitir. Você liberta o homem da miséria, não é com Bolsa Família, é com educação. Isso esse governo não quer dar. Nesse plano nacional do currículo comum, é exatamente isso que ele quer fazer, nivelar por baixo um currículo para escolas públicas e você de particular também. Então, né, Bolsonaro. Bom, eu vou dar um recado pra vocês. Sabia que a luteína é essencial pra saúde dos nossos olhos? E ela está presente em vários alimentos, mas muitas vezes a gente não consegue... Consegue... Consegui...